Nós vamos ter todo o programa, a participação de uma pessoa que eu considero muito especial, que trabalha comigo há 30 anos, que é o Walter Longo. O Walter Longo vai sempre trazer novidades pra nós. Tudo que vai acontecer amanhã e no futuro, o Walter pesquisa e traz pra nós. Ele é o nosso vice-presidente de planejamento estratégico da companhia. Então ele tá sempre com o olho no futuro e o pé no presente. Eu sempre falo isso. E é uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci. Normalmente ele até tá no palco com a gente. Mas hoje nós estamos com muitos convidados. Nós vamos falar diretamente do estúdio. Aê, Walter, tudo bem? Boa noite, meninas. Walter, primeiro eu quero deixar claro então pra todo o Brasil que você vai estar conosco em todos os programas, sempre tratando dos temas mais variados, contando o que vem aí, né? Então esse quadro com você vai ser sempre falando do futuro. Você que é tão antenado, tão estudioso sobre o que vai acontecer com o ser humano no futuro, com o nosso mundo, hoje nós vamos falar da fama. O que você tem pra nos contar? Estou aqui com a nossa grande dama da televisão, Hebe Camargo, com a Mari Moon, que é fenômeno nascido desse mundo da internet. Famoso também. O que você vai contar pra gente, Walter? Bom, eu queria primeiro dizer a vocês que a fama, ou o jeito de chegar até a fama, mudou radicalmente nos últimos anos. Basta ver, por exemplo, o YouTube, o fenômeno do YouTube, que está completando agora apenas sete anos. E pra vocês terem uma ideia, hoje o YouTube tem a cada minuto 48 horas a mais de conteúdo ou de programação. Então isso dá uma ideia a todos... Cada minuto 48 horas. Isso dá uma ideia a todos do que significa o crescimento de oferta de conteúdo, de informação, de talento surgindo ao mesmo tempo no YouTube. E por outro lado, ao mesmo tempo que se coloca esse volume gigantesco de conteúdo no YouTube, Hoje, diariamente, 3 bilhões de acessos são feitos no YouTube, ou seja, 3 mil milhões. Nossa! O que significa isso? Que quase metade da população da Terra, de certa maneira, estaria acessando a internet diariamente, ou o YouTube. No mundo inteiro estão surgindo talentos que antes não seriam descobertos e que agora, graças ao fenômeno da internet, estão surgindo, aparecendo, fazendo sucesso e ficando famosos. Você vai mostrar algumas dessas histórias pra nós? Olha, eu vou mostrar algumas. Eu citaria a Savannah Oaten, que é hoje uma das grandes, vamos dizer assim, estrelas de toda a cadeia Disney. Ela nasceu em Oregon, tem 20 anos, e começou a postar seus vídeos de música na internet. A Savannah Oaten é hoje uma compositora e cantora famosa nos Estados Unidos. Ela é uma das figuras mais importantes do rádio Disney, da TV Disney, etc. E talvez essa pessoa não tivesse tido a chance de ter hoje o sucesso que tem, se não fosse a atitude que ela tomou de gravar um vídeo, colocar na internet e com isso passar a ser conhecida no mundo inteiro. Estamos vendo ela agora. Quer dizer, esse talento não teria acontecido se não fosse a internet, Walter? Ou pelo menos nessa dimensão não, né? Eu diria que poderia ter acontecido, mas muito mais difícil de acontecer. Porque antes você precisava, além da sua competência ou do seu talento, você precisaria ter a oportunidade, a sorte, a chance, né? E hoje, independente disso, o talento continua sendo essencial, mas antes ele não era suficiente. Agora o talento é suficiente. Fantástico isso, não, Hebe? O que você acha? Isso não, eu acho maravilhoso, mas pra mim eu acho triste. Por que, Hebe? Porque como é que eu vou fazer sucesso? Eu não sei nem mexer com isso aí. Você já não precisa disso pra fazer sucesso. Você já fez. E a partir de hoje, você tá no Facebook também, viu? Então você vai ter um outro canal pra divulgar as suas coisas através do Facebook, que é a MeritFace. Ela me colocou, viu, no Twitter. Amanhã eu vou ser famosa. E eu vou mandar uma mensagem pra você. Amanhã ela vai ser famosa, porque até hoje ela não foi. Eu diria que a Hebe é um talento tão fora de série, que mesmo que não existisse a internet hoje, ela seria imediatamente reconhecida e estaria no mesmo patamar que tá hoje, Hebe. Ô, Walter, o que mais você tem pra nos mostrar? Posso ir até lá pra dar um beijinho nele? Posso ir dar um beijinho nele? Depois da gravação você vai... Pode, pode. Eu quero também apresentar a vocês uma outra menina de 13 anos, chamada Tavi Jevinson. Acabou de se transformando num fenômeno da moda. Ou seja, esta moça hoje, que tem 15 anos, porque ela começou há dois anos atrás, foi descoberta pela moda por um blog que ela tinha, chamada Rookie Style. Ela tem uma moda, Roberto, absolutamente contemporânea. Nossa! A Hebe Camargo não usaria isso não, né? Esse laço na cabeça, que tal? Horror! Nossa! Ela tem uma moda absolutamente contemporânea, ela é adorada. A Mari já não sei se achar tão estranha, né, Mari? Ah, eu gosto, viu? A Mari já queria aquela meia. Ela é adorada hoje pelos grandes estilistas do mundo, é realmente um fenômeno impressionante. E o Mari, você conhecia ela? Conhecia, ela é incrível mesmo e ela, realmente, ela começou assim, do nada. Ela era uma menina que chamou muita atenção por ter esse estilo todo e por falar com tanta propriedade sobre o assunto. Uma menina tão nova, falando com propriedade sobre moda, realmente é algo a se respeitar. Que nem a Malu Magalhães, quando ela começou também, era uma das poucas adolescentes que tinham tanta influência de bandas rock and roll, sabe? Quem que tem hoje em dia 15 anos e gosta de Bob Dylan, sabe? Não é? Não, agora você vê uma coisa, ô Walter, essa coisa da internet. Será que a internet, então, democratizou um pouco essa coisa da fama? Nós estamos entrando numa nova era, onde o talento de qualquer pessoa pode ser exposto para a população do mundo inteiro. Eu quero também apresentar a vocês uma outra menina de 19 anos, da Califórnia, que também começou fazendo brincadeiras na internet com sua prima, fazendo brincadeiras onde ela mostrava vídeos que ela imitava vozes, imitava pessoas. E acabou sendo descoberta também pela blogosfera, se transformou num fenômeno da internet como compositora e cantora e está retornando esta semana de uma enorme excursão muito bem sucedida de Xangai na China. Aí tem um exemplo dela quando começou. Ó, Walter, uma coisa dessas faz com que essa menina fique famosa, pelo amor de Deus. É interessante, né, Roberto? Às vezes a gente tem que tratar hoje... Imitar um esquilo. É, de certa maneira, a gente tem que tratar hoje. Juro por Deus. A Eve ficou 60 anos fazendo televisão com essa propriedade, com esse talento, aí vem uma imitando esquilo, tem uma fama mundial. Se bobear, tem mais pessoas que conhecem ela hoje no mundo, se somar, do que os brasileiros que te conhecem. Tem cabimento essa internet? Essa dimensão é muito louca, né, Walter? É, não só é louca, Roberto, como de certa maneira faz com que a gente tenha que repensar tudo que a gente entendeu de estética e comportamento. Uma situação como essa na internet, um programa ou um vídeo desse, tem mais viewers, que eles chamam aqui, tem mais pessoas assistindo que muitos programas de televisão. É verdade, é verdade. É uma coisa impressionante o que está acontecendo nesse mundo, como os hábitos estão mudando, né? As pessoas consomem mídia hoje de forma totalmente diferente e nós, que apresentamos programas de televisão, temos que entender que existe todo esse fenômeno em volta da gente. Ó, Walter, eu quero te agradecer mais uma vez a sua participação. Quer dizer, na verdade, a primeira oficial do nosso programa. Te vejo na próxima semana, na próxima segunda-feira com outro tema e você vai continuar trazendo essas coisas interessantíssimas para nós sobre todos os temas que a gente vai tratar daqui para frente, tá bom? Obrigado, Roberto. Obrigado, meninas. Eu queria apenas fazer, de certa maneira, um répto a todo mundo que está nos assistindo, a esse auditório e aos telespectadores. Lancem-se de maneira entusiasmada nesse mundo digital. O talento de vocês, de alguma forma, vai ser descoberto e as oportunidades vão surgir. Obrigado, gente. Obrigado, Walter.